Olá, Moisés Hermiano aqui, e nós vamos iniciar o processo agora com o primeiro passo, que é estudar o que vai ser promovido. Eu vou usar no decorrer do processo, vou falar algumas vezes, de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki foi importante na minha vida. Eu já trabalhava online, já pensava fora da caixa, já tinha umas ideias diferentes. E a minha esposa me deu de presente o livro em áudio. Eu coloquei no meu celular e eu ouvi o mês inteiro, todos os dias. É um livro que tem umas 6 horas de duração em áudio. E eu ouvi aquilo e não entendia muito bem a primeira vez que eu ouvi. E eu ouvi a segunda vez e começou a abrir minha mente. E foi algo extraordinário, fantástico, que me fez entender muita coisa. Então, se eu quero ter uma mudança na minha vida, eu tenho que fazer algo diferente para que haja essa mudança. Uma das primeiras coisas importantes que eu entendi ali, e eu já estava fazendo isso. Eu só continuei agora com mais afinco naquilo que eu já estava fazendo. Essa frase do Robert Kiyosaki diz assim, empregados buscam segurança, empreendedores buscam liberdade. As pessoas querem ter segurança, querem estar num emprego, onde, nossa, eu estou aqui, vou me aposentar aqui, maravilha e tal. Eu fui RH por muitos anos e tive muitas vezes que demiti muitas pessoas, chamava elas e contava aquela historinha que sempre é contada. Pois é, nós estamos reduzindo o quadro de funcionários, a empresa está em crise e você está demitido. E parece que ali o mundo daquela pessoa caía. Então, o empreendedor é diferente, porque ele tem a liberdade. Ele está empreendendo de uma forma, aquela forma parou de funcionar, ele já está pensando em outra, ele sempre está pensando em uma saída. Então, aí está a diferença de quem empreende e de quem busca emprego. Quem busca emprego está sempre preso no sistema. E quem empreende, ele tem a liberdade de fazer acontecer. Então, ele nunca está preso, ele tem a liberdade e consegue superar os problemas que aparecem. Dito isso, então, nós vamos para o processo, vou passar para o computador e vou mostrar para você como é que se acha um link na internet, como é que se chega na página e o que você tem que saber da página de divulgação que você vai ter da empresa. Então, vamos dar uma atualizada aqui. Estou vendo aqui as imagens e tal, que legal. Nessa postagem aqui, eu achei muito interessante. Responda em até 20 segundos, em qual vaga está estacionado o carro. Aí, eu cliquei em mais, gostei e dou um clique aqui. E como ela era um link, ela vai trazer para um blog, que está de interessante aqui. Eu descobri que eu fazendo esse tipo de link, as pessoas clicam. Então, tem aqui como ler a Bíblia. A minha Bíblia é o meu norte, que é o que dá a diferença na minha vida. Então, vamos ler a Bíblia e entendê-la. Vamos criar um blog. Poxa, eu estou no blog aqui, achei legal como é que se cria um blog. Está aqui. E emprego em casa. Então, se ela clicar aqui, ela vai vir para essa página aqui. Que página é essa, Moisés? Essa é a minha página da FR. Está vendo aqui, Moisés Hermiano? Tá? Ok. Então, a pessoa veio para cá. Ela vai ler. Venha ganhar dinheiro nas suas horas livres. Acho legal. Lá, falando sobre emprego em casa. Precisamos de pessoas que tenham tempo disponível e queiram ganhar dinheiro. Tenham acesso à internet. Importantíssimo, né? Tenham condições de ler o que será ensinado. Ler o que será ensinado. Eu recebo e-mails das pessoas dizendo, poxa, eu me cadastrei e a FR não me mandou nada. Está tudo lá no site, depois eu vou estar mostrando onde é que está, tudo. Muito bacana. Queiram se desenvolver para ganhar cada vez mais. Não tem que se desenvolver. Eu faço o curso o tempo inteiro. Eu termino um e estou fazendo o outro. Os cursos que eu faço são muito mais do que você pagando um ano, dois anos de FR. Então, os cursos que eu faço realmente tem um valor um pouco elevado. Ganhos semanais superiores a 250. Isso se você trabalhar, tá? Tem que trabalhar para ganhar isso aqui. Se não trabalhar direito, não vai ganhar. Ganhos mensais que passarão de 2.500. Tem que trabalhar muito para ganhar isso aqui. Chegar e voltar duas horinhas ali e vou ganhar isso aqui. Não. Você tem que trabalhar de verdade, ok? E benefícios como plano de saúde, evito de custo, crédito celular, pré-pago, etc. Tem esses benefícios, ok? Só que você vai ganhar conforme você está dentro da empresa. Não é assim, chega lá. Eu já botei isso aqui não, tá? Você tem que já estar em um certo nível, tá? Então, para ganhar isso aqui não é do dia para a noite, ok? Continuando aqui, ó. O trabalho será muito simples e nós vamos ensinar tudo. É verdade, tá? Você vai dizer, poxa, a empresa não ensinou nada. Na verdade, para você que não leu. Está escrito lá que você tem que ler, tá? Você tem que ler. Tem que ir atrás. Tem que buscar. Então, ganha dinheiro nas suas horas vagas, né? Deu um momento vago. Vem estudar. Vem aprender e vem fazer. Você tem que ter uma rotina. Depois eu vou mostrar esse tipo de coisa, né? Horário. Você vai poder trabalhar em qualquer horário. Não interessa. Não precisa ter experiência. É uma pura realidade. Você vai aprender tudo. Se ler, se buscar, se quiser desenvolver, né? Aí, os ganhos semanais, como já está falando lá em cima. Os ganhos mensais. E os benefícios que realmente a empresa tem. Para quem atinge os níveis que ela pede para atingir, tá? Se não atingir os níveis lá, não vai ter. Lhe ensinaremos tudo, né? Conforme vai estar dentro da sua página. Uma atividade muito boa. Você irá atuar como promotor digital. Em nosso sistema de renda extra. E sua atividade será realizar divulgação na internet, ok? Então, qual que é a atividade? Divulgação na internet. Você vai ter que divulgar. Só que existem outras formas também de divulgar que não são na internet. Já fiz e já deu resultado, ok? Eu vou falar também mais para frente. Aqui alguns depoimentos de algumas pessoas, tá? Desde 2010. Eu estou na empresa desde 2013. Então, vai aparecer vários depoimentos. Por favor, venha até aqui. E dê uma olhada em tudo que está aqui. Vai iniciar rapidamente. Então, tem aqui os passos para iniciar, né? Clique em se cadastrar, que está aqui do ladinho. Preenche o formulário de cadastro. Marcando a opção promotor digital ativo, né? Promotor digital aqui. Depois que você ativa. Clique em enviar cadastro. E depois acesse a sua área restrita. Dedique um pouco de tempo para ler o máximo. Pronto. Agora é só iniciar. Está tudo passo a passo aqui. Só que você que está iniciando. Quer trabalhar aqui. Você tem que ler isso aqui. Você tem que saber o que está aqui. Para você poder explicar para as outras pessoas. Dizer para ela. Você tem que ler. Veja como será simples a sua atuação. E seu sucesso financeiro em nosso sistema de renda extra. Você vai dedicar um pouco de seu tempo livre. E fazer divulgações pela internet. Então, ao invés de ficar lá no Facebook. Lá conversando. Algumas pessoas ficam meio chateadas comigo. Porque eu não converso muito pelo Facebook. Então, as pessoas pesquisam pela internet. Encontrarão a sua divulgação. Como mais ou menos eu fiz ali. Estou passeando pelo G+. Lá. Eu fiz aqui. Estou passeando lá. Poxa, que legal. Tem outra aqui. Vou clicar nessa daqui. Entrei no blog. Poxa, que legal. Silêncio diz. Meu, que mensagem linda. Maravilhosa. Vou fazer um comentário. Faz um comentário. Ó, 78 comentários. E olha, está vendo aqui? A minha propaganda. Clicou aqui. Foi para a página. Ok? Então, você entendeu isso? A pessoa está passeando lá. E acaba vindo para cá. Ok? Através da sua área restrita. Você acompanhará todo o seu resultado. E poderá solicitar saque sempre que quiser. E tiver saldo disponível. Então, tem que ter saldo disponível. Senão, não tem como solicitar. Algumas pessoas me perguntam lá. Quando é que eu vou começar a receber? Quando você começar a trabalhar. E começar a ter resultado. Ok? Você tem que ter resultado. Então, você tem que conhecer essa página. Essa aqui vai ser a sua página. Aqui, quando você indicar, as pessoas vão cair aqui. Então, aqui tem, ó. A página inicial de revenda de loja. Empresa, quem somos, cadastro. Painel de atendimento. E ganhar dinheiro. Aqui sobre a empresa. Serviço. A revenda de loja. Se as pessoas vierem aqui, ó. E clicarem aqui. Vamos dizer aqui, ó. Hospedagem de site. Vai lá para a hospedagem de site. E se, caso a pessoa adquirir aqui uma hospedagem de site. Entendeu? Ah, vou adquirir aqui um plano de contratar. Eu vou estar ganhando. Tá? Tudo que ela solicitar aqui dentro da minha página. Eu vou estar ganhando. Ok? Bom, finalizando esse vídeo, tá? A ideia aqui era que você visse o que você tem que promover. Tá? Uma das primeiras coisas que você vai fazer assim que você se cadastrar na FR. É promover aquela página que eu mostrei ali. Tá? Então, você tem que conhecer a página. Saber onde é que está a página. Para que não haja dúvidas e que você possa falar. Eu recebo muitos e-mails. Como eu tenho muita gente se cadastrando. Me perguntando. Um monte de coisas. E, então, eu tenho que falar. Porque eu conheço a página. Eu já dei uma olhadinha. É coisa rápida. Você viu o que é? Jogo rápido. Você consegue ver ali. Tá? No próximo vídeo, eu vou estar mostrando onde é que estão os links. Para que você possa promover a página. E também os produtos. Tá? Vou mostrar onde é que você pega os links. E depois eu vou ir mostrando como fazer para divulgar esses links. Agora aqui é um momento de reflexão. Tá? Salmo 119, 114. Tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Eu ponho a minha esperança na tua promessa. Tá? Promessa de Deus. Então, a segurança real vem da parte de Deus. Espero que a paz de Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.